Alô rapaziada, firmeza total, lugar do litoral Hoje tem baile na favela, eu vou tá presente Baile de favela, eu vou tá presente Tudo liberado pras novinhas experientes Tudo liberado pras novinhas experientes Ela lombrou, viajou, de joelho foi pro chão Lombrou, viajou, de joelho foi pro chão Cara de boca nessa porra, empina teu rabetão A novinha experiente já nasceu com esse dom A joelha da filha da puta e paga um bloquete A joelha da filha da puta e paga um bloquete Paga um bagun, paga um bagun, paga um bloquete Paga um bagun, paga um bagun, paga um bloquete A joelha da vai parar, eu faço um bloquete Hoje tem baile na favela, eu vou tá presente, baile de favela, eu vou tá presente, tudo liberado pras novinha experiente, tudo liberado pras novinha experiente, ela lombrou, viajou, de joelho foi pro chão, lombrou, viajou, de joelho foi pro chão, cá de boca nessa porra empinar teu rabetão, a novinha experiente já nasceu com esse dom, a novinha experiente já nasceu com esse dom. A joelha tá filha da puta e paga um boquete É litoral tio, mais avançado né? Obrigado, mano Obrigado Obrigado, bitch, maldito, não é brincadeira não